Boa noite, galera. Boa noite. Olha que hora que é. 23 horas e 12 minutos. Olha o cabelinho, ó. Em instância. Hoje rolou um salãozinho, né? Fazer uma escova. Desculpa, meu. Minha farda, velho, aí. Acabei de tomar banho. Tô aqui na empresa. Já lavei a roupa velha aí, né? Vamos deixar a roupa lavada, porque a gente não sabe quantos dias fica fora. Então temos que sempre estar organizado aí com os trapinhos, né? Tomei um banho aqui na na empresa. Roupa já tá lavada. Tem até uma calça seca ali que tá no outro varal ali. Vocês viram como é que eu lavo, como é que eu seco as minhas roupas, pessoal? Ó, consegue enxergar aí, né? Ó. A cortina aqui do meio, né? Eu coloco as roupas aqui. Só lavo no chuveiro, torço bem, lavo na pia dos banheiros. Claro, não fica aquelas coisas, né? Lavar numa brastempe, né? Olha lá, como vocês podem ver. Tem uma calça aqui que já tá limpa, ó. Já tá limpa não, já tá seca, ó. Essa calça aqui que eu tava com ela ontem já lavou. Lavada já tá seca. e agora já desocupou o lugar ali pra nós botar essa blusa aqui. Todo mundo tem uma pessoa aquela pessoa As tangas, né? Eu já disse que as tangas não é lugar de pendurar. Então nós bota aqui atrás, escondido. Onde é a cortina esconde, né? Ai, ai. E vamos que vamos, né, gente? Ganhei já uma caixa de pêssego. Olha os pêssegos. Diretamente das nossas lavouras aqui, né? Plantação aí dos Belaveur. Do São Luís Belaveur. Nossa, o cabelo é impressionante, né? Como o cabelo a gente sente outra pessoa, né? Carregamento vai ser feito no lacari. Tô sentindo uma batidinha na minha... Nossa, tinha um reflexo no espelho parecia que era um carro. Leveu um susto. O raio branco. O raio branco que eu trabalhava tá ali. Ó. Tá vendo ele aqui? Estacionado na doca. O raio amarelo nosso ali que foi roubado já está em casa. Já foi descarregado hoje lá no mesmo lugar que eu descarreguei em estância. Olha lá o bonitão. Infelizmente, painel quebrado, né? Que eles abriram tudo pra botar os chupacabra e coisa arada ali. O estrago que houve no caminhão foi o quê? Roubaram o peixinho do Antônio. Estragaram o painel, danificaram. Muito sujo. Tinha coisas derramadas na cama, assim. E a carreta... O padrão, acho que foi quem engatou ela lá pra levar pra delegacia que não sabia dirigir. Porque os ladrões sabiam dirigir, sabiam o que estavam fazendo. E aí bateram a traseira um barranco, assim, porque o para-choque tava cheio de terra e foi... O galho entrou. Imagina, o galho entrou na porta traseira. A porta da minha terra. O galho entrou na porta traseira da... da carreta ali, né? A carreta recém tinha vindo da reforma ali. O Antônio tava com a carreta reserva, a carreta branca. E ela recém tinha chegado de uma reforma, daí ele engatou ela. A amarela dele foi pra reforma. Aí o meu padrão falou que o Antônio tá bem assustado, assim. Diz que arrancou a televisão, arrancou tudo que tinha dele dentro do caminhão hoje ali, né? na empresa. O caminhão chegou. Deixou tudo original. Tirou todas as coisas dele porque... É... Ele disse, nossa, me levam de novo. Olha o prejuízo, né? Infelizmente, estamos sujeitos, né, gente? Estamos sujeitos. Aqui na Vila São Marcos já cansaram de ver aqui, né? De... De cara aqui, né? Tô saindo no asfalto. O Gil me falou. A casa do Gil, Marcos do Patrão aqui, né? Nossa filial é ali pra dentro, né? O escritório nosso, as câmeras frias, distribuição e... chuveiro, né? Falou que tem um veinho que cuida ali. Pense numa pessoa de ouro, gente. Chama a caixa de pêssego aqui pra mim que vem comendo. Se preocupa com a gente, sabe? Que cuida o pavilhão à noite ali limpa, varre, caprichoso pra caramba. Nossa, vamos fechar aqui com o vento. Não dá pra querer, né? Aí o Gilmar me falou que o deputado, o governador, né? Veio inaugurar aqui hoje o asfalto novo aqui que liga a Vila São Marcos, né? Que foi reformada ali até o asfalto ali, né? Sentido à esquerda Farroupilho à direita Venta Gonçalves, né? Quem conhece a região sabe a entrada aqui que veio pra Nova Roma, Vila Janssen, Vila São Marcos, né? A Bela Verde se encontra na Vila São Marcos. Ali pra baixo na Janssen, ali tem a... Lá pra cima da Janssen tem a Polar, né? Aquela empresa também da câmera fria que só faz Mercosul ali, agulizado também, aí sempre junto com nós. E vamos que vamos, né, pessoal? A janta aí vai sendo como nós dizia lá no sul no sítio, né? Lá no sul não, estou no sul quando nós dizia lá no interior, lá pesco mas não dizia que isso aqui era um pêssego mas dizia que era o pesco aí tinha aquela velha brincadeira Tu quer um pesco são ou um pesco podre? E aí tu pensava, né? Claro que é um pesco são são quer dizer o quê? Bom Entendeu? Mençãozinho É coisa nossa do interior lá, palavreado meio nosso do interior É... Até hoje o Arenaldo meu amigo me disse assim Negra, o que que é desumilde que você fala às vezes? Aí ele disse Deve ser alguma palavra do sul Eu disse, não Desumilde é ao contrário de ser humilde, né? Aí ele deu risada Ele disse, nossa como é que pode muda muito a cultura de um estado para o outro, né? Arenaldo, meu amigo ali do Minas Gerais ali, né? Nós conhecemos lá no contário uma pessoa fantástica É... Lido com caminhão também aí Nossa, é fã de caminhão também, sabe? Só pensa que eu sou 10 E é isso aí, gente Bora que bora ali Um dia abençoado Fui na casa da Silvana Minha grande amiga ali no Estância Velha Conheci a mãe dela ali Eles são lá do Rio Grande do Norte Lá no Mossoró Positivo, ó Terra da Aliança Essa Perdida, moça Eu moro aqui no Rio Grande já faz bastante tempo, né? Desde que ela era menina E é uma pessoa Meu Deus Sempre me prova Muita amizade Muito carinho comigo Muita atenção Preocupação Isso não tem preço Gente Eu vou mostrar pra vocês Todos os produtos aqui, ó Tá? Porque a Silvana Sempre mantém eu Com as coisas aqui Tenho a iProtein Acho que é É uma mistura de proteínas ali Que substitui o feijão O ovo É só misturar com o leite Eu tô alimentada Por exemplo, eu tô no horário Eu tô na correria Não tenho tempo pra parar e comer Vou ali, chacoalho o leite ali Na garrafinha Coloco Três colheres Duas colheres de iProtein E o meu corpo vai estar alimentado Todas as vitaminas ali Que o corpo precisa Entendeu? Então é um carinho assim, ó Cara, é coisa de irmão Que essa menina tem comigo, entendeu? Os produtos ali, ó Fantástico, gente Bom, eu vou fazer um vídeo Pra mostrar os produtos pra vocês Pra vocês verem ali Quanto produto natural Quanto produto natural que tem, gente E a empresa gaúcha Que é uma empresa nossa Que é uma empresa já de muito Mais de 20 anos ali de comércio Empresa muito famosa Que fabrica Com todo o cuidado Toda a riqueza na fabricação aí Pra não perder a substância do natural aí, né? A minha amiga Simone, a tanqueira aí Muito fã dos produtos naturais aí Ela toma Usar o iProtein Toma tudo aí É tudo energia aí Pra gente que roda a noite, né? Substituir alimentação Não pesa o organismo E nos mantém hidratado E corpo cheio de vitaminas aí Dia fantástico Agradecer o carinho Agradecer o carinho de todo mundo ali Da Estância Velha Que passou lá Me ver Cumprimentar Ó Amo vocês, tá, pessoal? Amo vocês de coração Minha palavra Vai agradecer E é isso aí, pessoal Excelente Fim de semana Sexta-feira Dia 1º De dezembro Mais um ano Que tá chegando ao fim Só podemos agradecer a Deus Pela saúde Pelo trabalho Pela família Pelos amigos Por tudo que temos Por tudo que somos E pedir que Em 2018 Podemos Usufruir de tudo isso novamente Positivado, pessoal Farroupilha ficou pra trás 23 e 23 da noite Dessa sexta-feira Aqui a Pipoca O sábado O carregamento Vai ser feito no Vacarinha E em brincado Direcionado ao Jundiaí, São Paulo Beijo, beijo!